Ô, 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 ô... Sua cachorra, sua filha da puta É, vamos lá, tá levando pra ela assim Piraneta pra bandido, vem Conexão, você vai jogar Chota na pirouca dos irmãos Joga a chota, cruz e mão Joga a chota, cruz e mão Bota um bucetão noitão Moleco pode sentar, moleco pode sentar Que esse é o DJ boneco que hoje vai te machucar Moleco pode sentar, moleco pode sentar Que esse é o DJ boneco que hoje vai te machucar Olha o poxa caramba, já trouxe pra caramba Olha aqui pra caramba, essa mina tá demais Por cima não fica, ela passa E nenhuma outra, nunca vai retomar Tá fazendo rapaz Olha vai, 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 cara, piroga Vai, 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 cara, piroga Só cachorra, só filha da puta Pianeta pra bandido vem, conexão Você vai jogar a jota na piroca dos irmão Joga a jota na piroca dos irmão Joga a jota na piroca dos irmão Joga a jota na piroca dos irmão